Olá pessoal tudo bem? Aqui é o Frankenstein e sejam bem vindos a mais um vídeo E desta vez é um unboxing de um jogo que estava a ansiar muito, 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 mas muito tempo Eurotrack Simulator 2 Pois é, agora decidi comprar-lo e tal Neste momento vou sacá-lo e tal Gostava de saber se vocês querem gameplays de Eurotrack e tal E também vou trazer online Se quiserem deixem nos comentários E deixem nos comentários se querem gameplay ou não E pronto Este unboxing é curtinho Este unboxing é só para avisar que tem o Eurotrack E... mas pronto Se gostarem deixem like Se não gostaram não deixem Façam o que quiser Mas pronto, subscrevam para ajudar Partilhem nas redes sociais e nessas cenas todas e pronto Bom, este vídeo foi curtinho E era só para mostrar o Eurotrack Simulator 2 E depois E depois nas férias depois gravo Melhor e tal Bom, o meu nome é Frankenstein e vejo-vos na próxima Tchau Tchau